Música Música Cláudia 1 e 1 bomba Ainda 1 cláudia 1 O cara matou todo mundo Camera, Camera TACO 1 bomba também TACO Oh Caralho TACO ta afiado hein mano Vou falar pra você hein mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou flash e vou abaixo Música 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 Eu acho que ele facilita Ah sim, você pode Oh, sim Vou Oi. Oi, oi, oi. Eu vou descer um, Niko. Você tem a VK? Eu tenho a... O tapete voltou, padrinho? Voltou, voltou. Olha o meu mouse! Quem viu aí na tela? Me ajuda aí, patrocínio! Me dá os equipes, mano. Vamos e pede o que tá fazendo. Tá bom pra vocês? Ou querem mais?